Olá crianças, feliz outubro! Estamos em um mês maravilhoso, o mês das bruxas! E nesse mês estamos com muitas novidades. Temos dia 9, 10 e 11, a inauguração finalmente da APP, a Associação Brasileira de Bruxaria, na fila de Paranapia Capa. Dia 9, as celebrações começam meio-dia e 30. Convido a todos a fazerem parte desta grande celebração. Teremos rituais, vivências, palestras. E o que você tem que fazer em troca? Só levar um quilo de alimento não perecível. Lembre-se de usar máscara também. Isso, teremos lá todos os cuidados dos protocolos de segurança. Mas dia 9, estaremos inaugurando a APP e você é nosso convidado. Em outubro também teremos o nosso Halloween, dia 31 de outubro, às 20 horas. Link para a Casa de Bruxa ou mande o contato pelo WhatsApp que está aparecendo para que você saiba informações. Apenas 80 pessoas na nossa festa. E será uma festa de celebração da mitologia pra sereira. Olha quantas coisas boas em outubro. E aqui estamos no nosso Responde Bruxa. Toda segunda-feira uma nova pergunta, uma nova dúvida. E como você faz para participar? Você é nosso convidado especial. Coloque nos comentários sua dúvida, sua pergunta, sua questão. Estaremos pegando essa pergunta, colocando no nosso pote e sorteando. Olha que coisa boa. Você já fez? Oh, legal. Então a sua pergunta já está aqui. Não fez ainda. Então eu vou te dar um minutinho para você entrar em contato com a Casa de Bruxa perguntando sobre o Halloween e sobre a inauguração da APP e escrever nos comentários a sua dúvida. Se inscreva no canal e eu volto. Chá, chá. Voltando, vamos ver a sua dúvida. Opa, já saiu na minha mão aqui. Se pele, qual a melhor madeira para confeccionar minha fassoura? Se pele, a madeira que você tem. Todas as madeiras, elas são nobres. Todas as madeiras, elas são importantes. Eu sei que existem algumas linhas de bruxaria que falam que tem que ser o cetro, tem que ser o freixo, tem que ser a macieira. Mas a madeira, todas, todas são tamanho natureza. E na bruxaria natural, a gente acredita que todas as madeiras, elas são nobres. Então, você pode escolher a madeira que o seu coração pedir e confeccionar sua fassoura. Lembrando que é muito legal na fassoura mágica, você colocar ervas como manchericão, alecrim, né? Para mancherona, louro, para fazer a sua fassoura. Com certeza, será uma fassoura muito, muito legal. Como a pergunta da Cipele foi rápida, vou surtear a segunda pergunta do dia de hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, estamos em outubro, que coisa boa, bruxinha mata. Beijo, Regiane. Olha que pergunta linda, caça muito bem com a pergunta da Cipele, né? Porque você sabia que para fazer uma fassoura mágica, você pode fazer uma fassoura conectar a tua energia de um Deus ou de um Mateus? Por exemplo, vou juntar a pergunta da Cipele com a pergunta da Regiane. Quero fazer uma fassoura para aumentar minha autoestima, mandar embora toda a energia de pessimismo, toda a energia que não me pertence. Então, eu vou fazer uma fassoura, o santo ao capo de uma roça, e vou estar o santo ervas como jasmin, vou estar o santo lafanta, vou estar o santo patchouli, vou estar o santo ilanque-ilanque. Olha que delícia, que são ervas do amor, são ervas da autoestima, são ervas automaticamente associadas à afrotite. Afrotite, ela é a deusa do amor, né? Fênus para os romanos, afrotite para os credos. Você sabe por que que chamam ervas afrotisíacas? Porque conto uma lenda que a afrotite, quando ela caminhava, aonde que ela colocava os pés, nasciam flores. E essas flores que nasciam dos caminharte e afrotite, eram flores que estimulavam o amor, estimulavam a autoestima. Então, eram plantas afrotisíacas. Roças, xerânios, jasmins, orquídeas, né? São ervas que nascem dos pés de afrotite e que vão fazer muito bem para toda a nossa autoestima. Outra coisa, a linha de cristais. Eu posso estar o santo quartzo roça, posso estar o santo rotocrocita, posso estar o santo cristais na água, no banho, para enfeitar essa vassoura. Olha que coisa linda! Então, você tem aí muitas coisas boas de atrair a energia de fênus, a energia de afrotite para o seu dia-a-tia. Se você quer se conectar à energia da teusa afrotite, também você pode fazer o seguinte feitiço. Toda sexta-feira, assenta uma fela cor-de-roça com mel, né? Passando mel ou açúcar nessa fela. Deixe um quartzo rosa aos pés dessa fela e peça para que a afrotite e fênus ilumine seu caminho e levante o seu alto astral. Faça com que seu caminho se abra. Bom, Regiane, bom se pele, espero ter respondido a pergunta das duas. Acompanhe aqui o nosso Responde Bruxa e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com todas as pessoas para desmistificar a bruxaria. precisamos, cada vez mais, mostrar para as pessoas o lindo, a linda vida que é o equilíbrio mágico com a mãe natureza. Crianças, gratidão mil, beijos encantados. Até segunda-feira que vem. Música 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 Música